Olá você bem-vindos ao mês de março e você que é do signo de virgem está ansioso pelas mensagens do que o tarot vai dizer para você no amor na finanças no mundo material na sua saúde e o que os anjos dizem para você no teu amor virgem amor o que o tarot de marcelia diz para você a carta da morte gente quando sai a carta da morte para vocês não ficar assim nossa para os solteiros a morte porque vamos tirar mais uma a carta da estrela gente a carta da estrela é hora de mudanças finais de ciclo tá meu querido e minha querida do signo de virgem que você está aí provavelmente sofrendo no amor tendo uma necessidade uma busca está em dúvida a carta já está dizendo se você está vivendo alguma coisa que não está legal na vida 2 é hora de mudar e mudança com sucesso tá encontrando com certeza você usa alguém que tem uma energia muito mais parecida com você bom e se você está solteiro a chance de encontrar alguém na mesma vibração nesse mês de março é muito forte principalmente a partir do dia 15 de março mas eu acredito que essa pessoa já pode estar rondando então você está ansiando por uma mudança uma nova fase com certeza para você que está solteiro no mês de março vai ser de grande importância e para os casados essa vibração também fala sobre uma renovação na vida 2 então virgem vocês que são muito organizados organizados você e o teu parceiro tão buscando é uma compra de um apartamento fortalecer e dar mais durabilidade ao relacionamento de vocês muito provavelmente alguns casados ao que aqueles que estão juntos há muito tempo ainda não é fizer a união estável é não tem nada ainda acertado vocês vão afirmar casamento é o momento nesse mês de março momento muito feliz para vocês e eu acredito também que vocês dois estão conversando sobre coisas mais sérias a carta da morte também fala isso deixar aquela coisa infantil do relacionamento passar levar a coisa mais a sério né comprometimento pensar informação de família filhos algumas mudanças que podem estar ligadas aos dois pode ser no profissional também tá também pode ser que um esteja é recebendo no casal é possibilidades de mudança de cidade para você que é do signo de virgem se isso não estiver acontecendo com você com certeza será um momento de grande sucesso imagina mudar para um lugar melhor com mais condições carta da estrela também informa isso então sucesso para você no amor o signo de virgem e vamos para a vida material vamos para a vida material para os virginianos virginianos dinheiro sucesso como estará as vibrações para este mês vamos ver vamos ver março virgem vida financeira as coisas caminhando caminhando andando e eu acredito que vocês estão fazendo esse movimento de atitude para que as coisas se concretizem e esse mês de março para você que é do signo de virgem na área profissional vai ser bem rápido então muita coisa boa vai passar na frente que nem é que tem aquele ditado que fala o cavalinho branco passa na frente a gente tem que pular em cima e ele passa uma vez só e eu acho que ele vai passar mas vocês vão aproveitar bem a oportunidade propostas boas podem acontecer mudanças de estado de profissão alguma coisa é dentro de um projeto financeiro aumentando sim pode acontecer mas é bem rápido virgem atenção prestem atenção no que vai acontecer no caminho de vocês e agarrem com as duas mãos sucesso virgem vamos para a saúde 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 eu quero pegar aqui o novo de marcelia vamos ver saúde para virgem saúde virgem mês de março vamos lá a carta da justiça uma coisa muito importante quando aparece a carta da justiça eu gosto muito de pensar que para ver um equilíbrio sempre há necessidade de um esforço ou estamos nos esforçando muito além da necessidade a carta da justiça pede equilíbrio virgem ou vocês não estão dormindo bem vocês não estão se alimentando bem vocês não estão tomando água suficiente vocês podem estar excedendo então aqui pede equilíbrio cuidado atenção a carta de virgem da justiça aqui para virgem também me me fala sobre uma fraqueza em que precisa estar sempre muito cuidada com muita atenção para as pessoas do signo de virgem tá que é vesícula que é pâncreas né região do plexo solar e alguma coisa na região é meio cervical lombar ali naquela região né ao meio da coluna já início né da altura da das costelas e o pescoço para cima então assim ó cuidado que todo peso todo excesso uma postura gente virgem cuidado olha o excesso no mês de março com a saúde ok presta atenção e o que os anjos os teus mentores dizem através do tarô do presente para você que é de virgem no mês de março vamos lá virgem virgem o que os anjos os arcanjos os mentores dizem para você eu adoro fugir porque será fugir dos excessos fugir para algo seu fugir para um momento de paz tá pesado tá puxado virgem ah eu gostei dessa mensagem aqui fugir para algo nosso encontrarmos a paz encontrarmos a luz conectarmos com nós mesmos mas fugir fala em algo rápido para salvarmos o que será que será que está acontecendo com você virgem e você precisa fugir para se salvar para ter mais tempo para si próprio e qualidade de vida atenção virgem março pede que você venha a olhar para você com cuidado fuja de coisas que não fazem parte do teu caminho tá ok virgem espero que tenham gostado aqui é sempre um canal que ama tarô e astrologia tarô e os signos espero que tenham gostado mesmo o meu beijo mais profundo e se você gostou e quer uma consulta particular já voltada para você se isso aqui tudo que foi dito fez o chamado entre em contato aqui tá aparecendo o meu telefone e meus amores do signo de virgem aguardo vocês no mês de abril um beijo até a próxima tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí